Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos na ovoscopia do segundo dia, então vamos ver o que temos de diferente hoje. Então gente, o ovinho está aqui, olha, vocês podem ver que ele está um pouquinho mais amarelo, né, do que ontem, né, e a gente pode ver que dá para ver melhor aqui, ó. Já está escurecendo a gema já, né, então, ó, então essa é a visão do segundo dia das galinhas de Angola, tá bom? Então, a gente vai ver o segundo ovinho também. Bem, gente, esse aqui é o segundo ovinho e ele parece estar mais escuro do que o outro, olha. Olha, olha como é que a gema está bem mais marcada do que a outra, vocês estão vendo isso? Para vocês verem que faz diferença aí de um ovo para o outro, né, entendeu? Vamos mexer para ver. Olha lá, ó, ó. Ó. Isso aí, gente, olha lá, ó. Dá para ver aqui também, ó, tá vendo? Então, essa daqui, gente, é a ovoscopia do segundo dia dos dois ovinhos da Tica e do Tico, tá bom, gente? Então, vamos ver um outro ovinho agora. Bem, gente, então é isso. Nós estamos aqui mais uma vez e eu espero que vocês se inscrevam no canal e a gente vai voltar amanhã, é aí, com a ovoscopia do terceiro dia. Então, deixe seu like e se você não viu o do primeiro dia, entra aqui no canal que você vai ver aí a ovoscopia do primeiro dia. Acompanhe tudinho e deixe seu comentário e seu like. Um beijo, fui! E aí, com a ovoscopia do terceiro dia.